E lá está o exército. Ninguém quis entrar naquela rodovia, num trecho, no pior trecho. Lá em Moraes de Almeida. Mas o exército está lá, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sábado e domingo, não tem horário. E o exército de ontem é o mesmo exército de hoje, os senhores podem acreditar. É a mesma missão, os mesmos valores, os mesmos ideais. E hoje é uma instituição que tem o maior índice de credibilidade nacional. Mas os senhores não pensam que é por causa das nossas armas, por causa dos nossos quartéis, por causa dos nossos helicópteros, dos nossos canhões. Nada disso. É por causa dos nossos homens e mulheres. Por causa da nossa ética, da nossa honestidade, do nosso espírito comunitário, espírito de cumprimento de missão, do nosso patriotismo. E nós temos muito orgulho da nossa profissão. Muito orgulho. As nossas famílias têm muito orgulho. Nós vamos para qualquer lugar desse país, a qualquer hora, a qualquer tempo. Eu vou citar um exemplo para vocês. O que é o exército nacional? Amazônia, temos 24 pelotões de fronteira. São 10 mil quilômetros de fronteira. Sete países. E eu estive no ano retrasado num pelotão no rio Issa. Issa, Caquetá, lá na Colômbia. Na fronteira com a Colômbia. Lá naquele pelotão tem 70 homens. 70 homens jovens. Lá, a luz, temos energia elétrica umas oito horas por dia. Não tem internet. Não tem celular. Não tem as nossas benesses da sociedade civilizada. Não tem nada. Mas lá está o exército. E eu cheguei naquele local e encontrei um tenente. Um tenente de academia. Com a sua esposa. Eu perguntei ao jovem primeiro tenente. Tudo bem? Você está com a tua esposa aqui? Sim. Eu quero falar com ela. Pedi para aquela menina de 30 anos. 33 anos. O que você faz aqui, minha filha? Ela disse, eu sou professora da comunidade indígena, dos caboclos. Você é professora? Eu falei, você tem o normal? Ela falou, não, general. Eu sou engenheira eletrônica. Você é engenheira? Sim. E eu tenho mestrado, general. E como é que você está aqui, minha filha? Eu estou acompanhando o meu marido, que ele é um tenente. Ele foi transferido para cá, estava em Brasília, foi transferido. Estou junto. Estamos juntos. Estamos cumprindo com a nossa missão. Depois, o ano passado, novamente, eu estive lá. Ela me falou, general, agora eu não sou mais professora de matemática. Eu estou dando aula de matemática e história também para a comunidade. Então, vejam bem, nós somos diferentes. E quando alguém entende que nós somos iguais, não. Nós somos diferentes. Nós somos aqueles militares que não querem nada mais além dos outros, mas querem ser reconhecidos. Aqueles que não têm hora extra, não têm fundo de garantia, não têm final de semana, não têm horário adicional noturno. Nós somos os militares. Nós prestamos concurso e sabemos que a nossa profissão é assim. Mas eu vou finalizar. Eu estou vendo aqui muitos jovens, muitos alunos do NPR, muitos civis. E eu vejo que vocês estão vendo tanta coisa ruim hoje na televisão, no rádio, no jornal. Mas não é esse o Brasil que nós vamos deixar para vocês. Não é isso. Isso eu estou falando para vocês, tem muitos militares. Eu falei na Federal, na Universidade Federal, para vários universitários que estavam lá. Meus jovens, o que vocês estão vendo aí não é exemplo para ninguém. Eu quero deixar a mensagem que vale a pena ser honesto. Vale a pena ter uma família. Vale a pena trabalhar. Vale a pena ter mérito nas coisas. Vale a pena respeitar. Não é respeitar o superu. É respeitar a família, respeitar o pai, respeitar a namorada, a esposa, respeitar os filhos, respeitar o subordinado. Vale a pena estudar. Vale a pena estudar. Vale a pena não usar drogas. Vale a pena não ser corrupto. Meus jovens, não saiam do país. Tenham confiança no Brasil. Temos que ter confiança nesse país. Eu já estou quase no final da carreira. Mas temos que ter confiança. Não vamos abandonar o país. Jovens, não saiam do país. Temos que ter confiança. E para finalizar. Todo país tem uma força armada. O próprio, o de outro país. Pensem bem nisso. E Brasil, acima de tudo, muito obrigado.